Nós recebemos uma proposta e que a partir de agora vai ser construída a várias mãos por vários senadores que estão dispostos a ajudar, e não é ajudar o governo eleito, é ajudar o Brasil. Então, saem, todos nós estamos saindo dessa reunião, cada um, não é senador Alexandre, com o dever de casa. Qual é o meu compromisso como presidente da comissão? A hora que essa matéria for tramitar na comissão, eu vou respeitar o regimento, vou respeitar o que diz as regras da comissão, para nós darmos celeridade, porque também o tempo está contra. Hoje nós já estamos em meados de novembro, temos aí praticamente apenas 30 dias no máximo para votar o orçamento e votar uma emenda constitucional em dois turnos, na Câmara e no Senado, ou no Senado e na Câmara, como se espera que comece aqui, e isso é uma construção política. Os líderes precisam ser consultados, os senadores precisam ser consultados. Na Câmara, com 513 senadores, isso também é mais complexo. No Senado, nós estamos fazendo a nossa parte e eu espero, com todas as informações que foram trazidas pelo relator-geral do orçamento, e está constatado pelo orçamento que nós temos para executar no Brasil no ano que vem, que é impossível e improvável nós assumirmos os compromissos sociais com a sociedade brasileira de darmos uma renda mínima para aqueles que mais precisam. Então, de fato, hoje nós temos uma minuta, mas repito, não é um texto, até porque não existe proposta de emenda constitucional. Existe o desejo do governo pedindo o apoio do Parlamento para que a gente possa construir a várias mãos esse texto e apresentar para o Parlamento, em primeiro lugar, em seguida para a sociedade brasileira e ele vai ser deliberado, vai tramitar normalmente para que a gente possa tomar uma decisão dentro dos limites constitucionais.